Fala aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí. E pessoal, olha que linda que está a nossa gila. E nesse vídeo aqui vai ser muito legal, eu quero que você fique até o fim porque eu vou aproveitar essas hastes florais aqui, antes que abram as flores e vou fazer um berçário com elas. Então, se você não sabe como fazer, se você nunca viu, até se você já viu, fica até o final aí que vai ser uma dica muito legal para todos nós. Se ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, já chega deixando seu joinha. E é isso aí meus amigos, vamos que vamos pessoal. Seguinte gente, ó. Equeveria gila, está na época de floração dela, olha só. Uma haste aqui, uma haste aqui, mais uma nascendo ali. Essa aqui é a minha de coleção pessoal. E aqui, ó, nós temos três que estão lá no nosso site, inclusive, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, ó. Que também estão dando hastes florais. Então, dá para ver que está na época de floração dessa planta. E aí, o que acontece, pessoal? As flores, né, elas sugam um pouco da energia da planta. Porque ela começa a dar muita energia aqui para abastecer o caule e abrir as flores. É dessa forma que é feita a polinização, tá? Então, a natureza é perfeita. Ela faz o seu processo. E aí, se você reparar aí nas suas plantas, quando elas estão dando flores, ó. Deixa eu até dar uma volta aqui na estufa. Essa calha argente aqui, por exemplo, ó. Ela sente um pouquinho. Então, algumas flores, algumas folhas de baixo começam a secar. e tudo mais, porque ela tem que abastecer as flores. Então, a planta sofre. E aí, o que a gente indica? Se você já conhece as flores dessa planta, por exemplo, a gila, ela é uma equeveria. E as equeverias têm as flores todas iguais, ó. Pode ver, ó. Só muda a cor e o tamanho. Então, como nós já conhecemos as flores dessas plantas, e eu não vou esperar abrir o pendão e tudo mais, seria até legal para eu fazer um vídeo, ter um registro e tal. Só que eu não quero que ela sofra e eu quero aproveitar, pessoal, porque esse caule aqui, ó, tem muita vitamina passando aqui dentro. E essas folhinhas aqui são altamente produzíveis ou produtivas. Então, elas pegam muito fácil. Porque o que acontece? Se você retirar uma folha dessa daqui, como ela é bem grande, ó, a chance dela morrer, apodrecer antes de vir o broto é grande. Funciona, tá? Também brota dessa folha grandona. Só que a chance dela apodrecer é maior. Já essa folha aqui da haste, como ela é menorzinha, ela tem muita vitamina. Então, a chance de vir o broto é muito grande. E é por isso que eu vou fazer esse processo, tá? Porque nós vamos produzir mudinhas de gila, né, pessoal? Vamos aproveitar aí. Para retirar a haste floral, você pode fazer isso de duas formas, tá? Uma delas é mecanicamente com a mão. Então, você vem aqui com muito cuidado, tá? De um lado, para o outro, até ela sair. Opa! Quebrou no meio, mas faz parte. O ideal é que você quebre na base, tá? Então, você pode fazer assim, não tem nada de errado. Só que com a tesoura, você consegue fazer um corte mais preciso. E qual é a diferença? Com a mão, você vai ficar batendo ali na planta, ó. Inclusive, eu dei uma manchadinha aqui, você pode manchar. Com a tesoura, você vai com um pouquinho mais de café, né? Então, é uma coisa mais delicada. Feito. Eu não cortei lá na base, pessoal, porque está bem difícil de alcançar ali. Mas não tem problema. Você só tem que tomar cuidado com o seguinte nesse momento. Essa parte aqui que ficou, onde você cortou a haste, ela está aberta, como se fosse uma decapitação. Então, no primeiro dia, você não deve deixar na chuva, nem regar diretamente aqui nesses tubos aí, ou nesse caule, ou nessa haste, tá? Porque é uma abertura para fungos. Então, tome cuidado com isso. Dica muito simples, né, pessoal? Vamos ver para a turma aí, Manu. Olá! Youtubers? Youtubes. Então, pessoal, ó. O que você vai fazer agora nesse momento? Você vai retirar as folhas da haste, tá? Aqui, se você manchar um pouco a pruína e tal e coisa, não tem problema, porque você não vai usar a folha, né? Você vai usar o bruto que vai sair dela. Então, você retira todas, ó. Mas toma bastante cuidado aqui, que o ideal é que você não deixe pedaço de folha ali no caule. Olha, ela tem que sair desde a base, ó, inteira, ó. Tá vendo? Porque é dali que vão formar os brotos. Tem suculentas que você pode cortar a folha em três pedaços que ela brota de tudo. Mas a gila, né, ela é uma planta mais delicada, então não é bom arriscar. O ideal é que você faça certinho as paradas, tá, gente? E olha só quantas mudinhas, meus amigos. Feito isso, pessoal, você tirou tudo, agora é muito simples, ó. Olha quantas folhinhas deram, gente. O que você vai fazer? Você vai deixá-la numa caixa ou numa bandeja num local onde não bata muito sol, tá? Tem que ter uma iluminação bem pouquinha, mas que não bata muito sol. É aqui que muita gente erra, tá? Que as pessoas, o que elas fazem? Elas colocam direto na terra. Não que isso esteja errado, não funcione. Só que a chance é menor. Então o que você vai fazer? Você vai deixá-las descansando aqui, assim, ó, nessa iluminação que eu falei pra vocês, até emitir os brotos. Então vai depender de espécie pra espécie, tá? Pode ser que demore um mês, pode ser que demore 15 dias, pode ser que demore uma semana pra começar a brotar. Varia. Da gila, vou ser sincero pra vocês, pessoal, ela é um pouquinho mais demorada. Algumas folhas não brotam, morrem. Mas assim, gila é uma planta um pouco cara, né? É uma planta tão barata. Então, vale a pena o investimento nas mudas, né? Porque se você conseguir, de todas essas mudas aqui, se eu conseguir fazer 5 plantas, pra gente que tem loja aqui e trabalha com isso, já é um excelente retorno, correto? Sem contar que vai ser legal ver as gilinhas na cena, né, pessoal? Feito, gente, ó. Então, tá aqui nossa mini produção de hoje. Aí, pessoal, eu anotei aqui, ó, a data delas, né? Gila 24 de 1 de 2022. Mas essa anotação aqui é temporária. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou registrar isso aqui no nosso aplicativo Suculentando App. Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, o link também vai estar aqui na descrição, tá? E olha só, a Manu que tá no embrulho hoje. Deixa eu ver, amor. Olha aí, gente, ó. Albert Bynes no capricho. Olha essa. Albert Bynes saindo no capricho. No capricho. Essa daqui é a Lucensis. Lucensis. Olha que planta mais maravilhosa, gente. Coisa linda, hein? Aí, pessoal, ó, aqui eu tenho algumas bandeiras que nós estamos produzindo. Olha, por exemplo, essa cubic frouxe aqui, ó, pequenininha, coisinha linda. Ela a gente fez da mesma forma, tá? A gente deixou ela descansando, emitiu os brotos, aí nós colocamos na terra, tá? Por que isso, pessoal? Porque assim você não dá chance pra folha apodrecer. Porque enquanto não tem broto e não tem raiz, não adianta você colocar sobre a terra. Não que não adianta. Você pode fazer isso e tudo mais. Só que deixando folha da terra desse jeito que eu mostrei pra vocês, você tem uma chance maior na nossa opinião aqui, tá? Olha o melaquinho das cabeças. Francisco Baldi. E preste atenção na iluminação onde a gente tá aqui, pessoal. Esse plástico aqui, ele é bem branco, ó. Veja, é bem claro. É quase uma sombra aqui, tá? Então é bem filtrado. Então não deixe no sol e não regue por enquanto e não coloque na terra por enquanto. Simples assim, pessoal. Agora é exercício de paciência, né? Vamos esperar. É bom. Vou atualizando vocês. É bom salientar que muitas pessoas fazem esse processo direto na terra e dá certo também. Sim. A gente faz também algumas plásticas. A gente faz também. É que tudo é um teste, né? Tem vezes que a gente faz assim, tem vezes que a gente faz assim. É que assim, devido às visitas que a gente fez em produtores, muitos produzem dessa forma. O cara ainda, pra garantir que não vai pegar humildade, eles colocam um jornal por baixo, né? Coloca um jornal. Pega a bandeja, põe o jornal e põe as folhas por cima. Por que que a gila eu escolhi não pôr em cima da terra direto? Porque ela é uma planta mais cara, é uma planta mais sensível. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, né, amor? Sim, podia fazer até um experimento, né? Colocar algumas folhinhas na terra pra ver o que que dá e se mudaria alguma coisa. Ah, vamos ver. ao longo do tempo aí. É que é correria também, né, pessoal? Cuidar de berçário não é fácil não, viu? Quem acha que vai pegar a folhinha e vai sair produzindo, tem que ter uma atenção. Assim que emitir o broto, você não pode deixar de regar e tudo mais, mas isso aí. Ah, inclusive tem... Bebês, né, gente? Tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre berçário, porque eu gosto bastante de fazer isso, tá, pessoal? Depois vocês assistam aí. Nossa lindona aqui, aqueles cuidados que eu falei pra vocês. Ali onde você fez o corte, se quiser colocar uma canelinha em pó, não tem problema, só cuidado pra não regar hoje. E se você ainda não tem a sua gila, né, pessoal? Você já pode ter uma... Já pode ter uma grandona, ó, e todas estão com haste florais. Então você vai poder fazer esse processo aí na sua casa. Basta você entrar no nosso site, clicar no link aí, adquirir sua gila, tá? Porque tá lindo, ó, gente. Perfeito, ó. Não tem mancha, não tem nada. Você viu ali a Manu embrulhando, já enviamos mais de 30 mil suculentos pra todo o Brasil. Então é isso aí, pessoal. Mostrando o dia a dia de trabalho nosso aqui. Um processo simples que nós fazemos, onde você pode tirar muito proveito das suas plantas, tá bom? Então se inscreva aí no canal, deixe seu like. Algum recado, amor? Deixe o like. Link do site na descrição. Entre lá no site, porque tem, além de gila, tem muita coisa linda. e nós embalamos e enviamos com muito amor pra chegar até você. Valeu, meus amigos. Os links estão todos aqui na descrição. e os links estão todos aqui.